A gente tá vendo aí, repetindo essas imagens do dia em que essa vítima foi atropelada, né? O rapaz joga a moto nessa mulher que teve as duas pernas quebradas, várias escoriações e logo em seguida ele é preso por um cidadão de bem que passava aí pelo local e acabou detendo. Se não fosse esse cidadão, se vê, é importante a gente deixar bem claro, esse criminoso teria fugido, dificultando ainda mais o trabalho da polícia. O que a gente traz agora aí é a imagem da vítima se recuperando no hospital, continua internada, só que a gente traz aí o resultado do indiciamento desse ex-companheiro, a delegada aqui ao meu lado. Doutora, nesse caso ele foi indiciado por quais crimes ou por qual crime? Boa noite. Boa noite, boa noite telespectadores. No curso da investigação, nós detectamos que o autor não cometeu apenas a tentativa de feminicídio. Além da prática da tentativa, ele cometeu o crime de ameaça, injúria e violência psicológica. Então ele foi indiciado por esses quatro delitos. Agora, delegada, as imagens são bastante claras, né? A polícia apresentou duas imagens, essa do momento do acidente em que... Do acidente, não, aliás, da tentativa ali, do crime, na verdade, consumado. E tem a outra imagem dele, inclusive, no serviço dela, coagindo a moça para tirá-la ali do ambiente. A gente percebe que nessa outra imagem, ela, inclusive, aparenta estar muito assustada com tudo aquilo ali, já possivelmente acreditando no que poderia acontecer, não é isso? Isso. No curso da investigação, nós conseguimos três vídeos. Dois do atropelamento em si e um da chegada desse autor no ambiente de trabalho dela. A vítima estava assustada e não era à toa. É porque o autor havia ameaçado ela alguns dias antes, ameaças de morte, por não aceitar o término do relacionamento. Ele mandou mensagens escritas, explícitas e mandou uma mensagem de áudio. Então, a vítima estava ali assustada. É possível, é notório o quanto que ela estava acuada e ele naquela posição intimidativa com a vítima. Então, eles saíram do local de trabalho dela. Ele inventou uma historinha no sentido de ter que ir na casa dela pegar um carregador. A vítima até ofereceu um carregador novo que tinha no supermercado, mas ele não quis, porque ele queria tirar a vítima daquele espaço e levá-la para um local em que ele tivesse o poder completo para consumar esse delito. E aí, eles seguiram até a casa dela, que ficava a três quadras do ambiente de trabalho, ela andando e ele na motocicleta. Em dado momento, eles começaram a discutir, a vítima percebeu que ele estava muito alterado e que ele estava intencionado a lhe fazer um mal, dado que ele falou que iria matá-la. E aí, ela, muito apavorada, saiu correndo, gritando, pedindo por ajuda e ele veio atropelá-la. Silvia, nós temos, inclusive, o trecho aí de uma fala dessa vítima que está se recuperando. A gente vai acompanhar agora, ela, gentilmente, gravou um vídeo para a gente e a gente acompanha agora. As novidades que eu tenho não são tão boas, né? Já faz oito dias que eu estou aqui internada no hospital e sem previsão para a segunda cirurgia, porque eu estou com a perna muito inchada, foi fraturada minha coxa, meu joelho e a canela em uma das pernas. E está dependendo de desinchar para poder fazer a cirurgia. Não foi só as pernas e ter que fazer cirurgia e esperar 90, 120 dias para andar, né? Posso ter sequelas maiores que isso, né? E o que eu acho, o que eu quero é justiça. Doutora, a gente percebe ali que além das dores físicas... Pois não, Silvia? Deixa eu fazer um comentário aqui, doutora. Você é o que eu estava pensando? Você vê que ela falou das pernas, ela está forte, essa mulher, né? Você vê que a vítima no início ali, quando ela sofre o ataque, ela está aparentemente forte. Mas é uma marca que... Você olha o olhinho dela e fala, não, mas ela está bem. Dentro não está bem. A pessoa não fica bem assim da hora para a outra. Dentro a mulher está destruída. E eu estou assim, eu fico encantada, doutora, quando eu vejo mulheres como a senhora, sabe? Tantas mulheres que encorajam essas vítimas a fazerem a denúncia, porque nesse caso há um indiciamento de uma tentativa de feminicídio. Graças a Deus não foi feminicídio, que é um crime maior, que é uma tentativa de feminicídio. Então eu fico assim, sabe, lisonjeada de poder conviver e trazer nesse programa pessoas como a senhora que indiciam bravamente um crime tão cruel. Obrigada. Silvia, outro detalhe que eu queria deixar claro aqui, porque quem está em casa naturalmente se pergunta, doutora. Inclusive hoje eu acompanhei diversas reportagens que a senhora deu, é com relação a esse homem que efetuou a prisão, ajudando naturalmente a polícia. Não foi possível identificá-lo até agora, né? É, as investigações tiveram um prazo muito curto, porque a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Então eu tinha que encerrar tudo em 10 dias. Nós fizemos diligências no sentido de identificá-lo, mas infelizmente nós não conseguimos, né? Mas eu queria reiterar que se esse homem não tivesse intervido, muito provavelmente esse autor teria fugido. Porque é muito notório nos dois vídeos que depois que ele atropelou, a intenção dele era realmente fugir do local de crime. E aí fica aquela história, né, doutora? Se fez o bem, está valendo, né? Se fez o bem, está valendo nesse caso de prender, de ajudar a polícia com a prisão desse criminoso, facilitando o trabalho da polícia, pelo menos nesse ponto, não é isso? Silvia, eu quero aqui agradecer, a gente percebe aqui de perto, hoje foi um dia exaustivo, obrigado, doutora, eu sei que a senhora está muito cansada. Eu tenho acompanhado desde cedo a senhora dando entrevista para vários canais. E dá para ver daqui que a senhora está bastante cansada realmente pelo trabalho. Parabéns à senhora e toda a sua equipe. E obrigado pela gentileza de sempre nos atender aqui tão gentilmente. Muito obrigada e é isso, a polícia civil tem trabalhado de forma incessante para prender e responsabilizar esses agressores. Acho que a sociedade goiânia não aceita mais esse tipo de conduta. E o que depender da polícia civil, das delegacias de proteção à mulher, a gente vai estar trabalhando diariamente para combater esse tipo de crime. Obrigado.